A CIDADE NO BRASIL A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Mais perseguidos seremos Na volta do nosso Senhor Deixando este mundo iremos Ao céu, nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa Lugar de eterno esplendor A herança divina preciosa Teremos de Deus criado A volta de Cristo glorioso Será com poder e esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor Iremos então, ó queridos Desfrutar a herança eternal Pois Jesus nos dará A coroa real No titoso lar celestial O que é 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 o